Pipoco, nego! Pipoco, nego! É só pitu, pitu Na boca das negas é só pitu, pitu Na boca das negas é só pitu, pitu Na boca das negas é só pitu, pitu Chegou o fim de semana, vai rolar um rolezinho O baile dos paredões está cheio de brotinho Acabou o escove bicho, catuabe a cerveja Agora só tá rolando o tal de uísque Quatro letras é só pitu, pitu Na boca das negas 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 é só pitu, pitu É o whisky, quatro leplentes É o que acaba Pra não deixar o reggae acabar né Acaba pra acabar tudo é um pituzinho Quatro leplentes resolve o problema no peço É céus E porco rapé tem falta na vida cocelinha A Maria bicho Até eu tentação de mãe e de A Epoa da Conzeira Tipo na régua de fã e vã dizer que é isso Vô bom, vô bom